Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente veio aqui pra churrascaria aqui em Fortaleza e viemos almoçar. E daqui nós vamos pro estádio pra assistir o jogo. Eu vim com a camisa, eu tô com outra blusa por baixo, um cropper de vinho e de short. E aí, vamos lá. Com a estrutura administrativa do clube, o home office, depois de voltando aos poucos, a pandemia de janeiro demorou um pouco a voltar as coisas ao normal. E o projeto Casa Fluminense ficou para ser iniciado a partir do momento que a gente voltasse a ter jogos no Campeonato Brasileiro com o público. Minha gente, aqui está lotado. Aí fomos colocar a comida e a fazer selva e selva, porque já já a gente vai embora. E meu prato deu R$60,00 e o rodízio é R$70,00, R$74,00, alguma coisa assim. Aí eu preferi pegar o rodízio e coloquei mais. R$70,00 e o rodízio é R$70,00. R$70,00, alguma coisa assim. R$70,00, alguma coisa assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.